No conjunto Janete Moraes Souza, as mulheres são as mais animadas da torcida. A criatividade dos moradores na decoração da rua é facilmente encontrada. Tem equipe de reportagem e até unidade móvel de transmissão. A cada visita que a gente faz às ruas que estão participando do concurso, a gente encontra uma novidade. O pessoal aqui da quadra 47 do Janete Moraes Souza criou desta vez a rampa do Hexa usando caixas de ovos. E também utilizou material reciclável para confeccionar o mascote da turma. Mas a alegria reina solta entre os moradores que acreditam na vitória da rua. Muito trabalho, muita garra, muita dedicação. A nossa rua também irá conseguir tirar esse título. Na quadra 48 do Renascença 2, os mascotes são verdadeiras obras de arte feitas em ferro. No meio da rua, os moradores assistiam a mais um jogo da seleção brasileira de futebol. Apesar da partida tensa, não faltava disposição para fazer barulho e torcer, acreditando na vitória tanto da rua quanto da seleção brasileira. Como é que está o coração? O que você acha que vai ser mais fácil? Ganhar a Copa ou ganhar o concurso? Eu vou ganhar a Copa e o concurso também, lógico. Mas a Copa é o primeiro lugar. A nossa torcida está organizada e vamos ganhar. Renascença 2 é Brasil 2. Renascença 2 na cabeça. 3 a 1 para o Brasil. Mais uma vez vai dar Brasil. Mais uma vez vai dar Brasil. Rola, bola e a música grita vai lá Brasil. Vai com tudo, vai com graça, vai com jeito, vai com raça. Vai dar Brasil.